Pode ir? Pode ir? Pode ir? Não, ele já está ficando chato aí. Eu boto. Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir? Esse é o Alberto. Cadê? Então como é que eu vou morrer? Mas faz questão de que você não deixe de eu, é bom? Como assim? Ele não vai? Ah, não vou, desfile, falou mal. Estou péssimo. Enjoado, mal do nada. Esse é todo? Obrigado a comer purê de banana nanica. Só falta dizer que eu sou pergunto. Eu não vou, desfile, mas você vai. Tá calmo. Entendi. É quando eu fiz aquele gol anterior. O segundo gol. Aí a maninha disse. É trás e chute. Pra acertar um gol mais daquilo. É quando eu fiz aquele gol anterior. O segundo gol. Eu fiz pra aquela cabrinha. Eu fiz pra aquela cabrinha. Eu fiz pra mulher. É quando eu fiz ela. Eu fiz pra aquela cabrinha. É quando eu fiz qualquer coisa. Eu fiz pra ela. É quando eu fiz ela. E o que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que fazer? Ele não vai fazer isso mesmo. Como dizia meu irmão, tantíssimo que não acompanha. O que? Ele já tem um gelo? Ai, tem um gelo, por isso? Isso. O que eu tenho que fazer aqui? Ai, meu Deus. Nossa, quanta gente, o menino está meio triste. Vamos lá. A professora Elia vai sentar na primeira-feira. O pior é que o senhor conseguiu os convites, o Roberto pediu. Mas ele pediu em qualquer companhia. Eu sei que eu não queria. Mas parece que a palavra está cozinha. Aí, pode virar o jogo, pai? Aham. Outro canho. Olá, meu. Fala, meu. Fala, meu. Fala, meu. Fala, meu. Fala, meu. Meu filho, meu convite. Meu amor. Não é um negócio. Não manda falar. Fala, eu tenho isso. Dona Eugênia. Hoje eu fui usar bem. Estou bem quietinha. O seu lugar não é aqui. É sim, senhora. Olha aqui, ó. Ó, filar. Isso aqui não é número 8? Aqui, ó. O convite é de novo. Eu fui com uma acompanhante. Ele de novo? Não, é isso? Marmãe. Passou a mão. Não é isso? Eu só consigo. E assim, graças a Deus, eu sou a vida dos textos. Se eu te botar pra Deus, eu não posso colocar pra fora. Então, vai embora, eu te conheço. Eugênia, como foi quando você falou? Oi? Ficou uma rocha. Surpresa, rapaz. Só sei que tem uma resposta. Falou, tá tudo bem? Tá ótimo. Eu tava só agradecendo a Dona Eugênia pelo convite, né, Dona Eugênia? E eu, quando eu escuto a Paloma, que o convite não era pra ela, e sim pro seu pai. Eugênia é meu pai, não desfilei de bora. Aí, ele vem comigo, só que ele não pôde porque eu não desfilei. Aí, você, eu acho que passou um pouquinho, ó. Mas tá tudo bem? Tá tudo bom, tá tudo. Bom, então, nesse caso, eu posso acompanhar a Paloma, mas se eu tiverem um problema pra você, né? Pode ser? Meu, agora o desfile já vai começar. Acho que já tá atrasado. Vamos andar? Tem gel? Oh, sh**. Cadê o carro? Tem gel tu? Tem. Carpa, filho. Bota gel. Oh, sh**. Com a arma ré, mano. A arma ré dele. É assim, né? Só bocada. E um bocadinho, meu Deus me dá. Deu um coração. E agora, eu vou pra cá numa banha. Do you? O que é? O que é? O que é?